Será que em pleno 2019 o uso de SMS para comunicação ainda funciona? Eu sou a Júlia e hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre a utilidade do SMS em um mundo tão digital como o nosso. Você provavelmente está ouvindo falar muito sobre transformação digital e principalmente sobre a parte de atendimento. Afinal, a gente está muito acostumado a ter um atendimento que não é tão legal e também é focado em um só canal, por exemplo, como telefone. E aí as pessoas estão em um movimento de transição onde elas querem cada vez mais ser atendidas no momento que elas querem e no canal que elas querem. Isso leva a gente a pensar apenas nos canais digitais como WhatsApp, Messenger, e-mail e outros. E é nesse cenário que vem a questão. Será que o uso de SMS ainda é válido? Será que ele ainda é efetivo para vendas, para cobrança, para prospecção de clientes? Qual é o alcance que isso ainda tem em um cenário tão digital? Para a gente começar a pensar se o SMS ainda é válido nos dias atuais, é importante a gente lembrar qual foi o principal benefício quando ele foi pensado lá atrás, que era a intenção de ter um sistema de mensagens que fosse entregue rápido e que fosse de envio unitário. Hoje a gente já consegue fazer isso de uma forma massificada, mas se a gente for pensar, o SMS é uma das únicas ferramentas de comunicação digital que chegam diretamente no celular da pessoa, independente de se ela tiver a internet ou não, ou se ela está ativa na hora. Isso só depende do sinal do celular, que hoje já é uma coisa que é muito comum e quase todos os lugares têm. É óbvio que tem oscilações, mas você tem 90% de certeza de que aquela mensagem vai chegar para a pessoa que você enviou. Outro ponto que é muito importante a gente lembrar é que o uso do SMS vai variar de acordo com o seu público. Eu concordo que se o seu público são pessoas mais jovens, A taxa de resposta e leitura de um SMS pode ser muito baixa, mas quando a gente está falando de uma faixa de 30% a mais, o SMS ainda é uma ferramenta muito utilizada e que as pessoas têm o hábito de ler e responder de fato. Hoje a taxa de resposta de um SMS para o público maior de 30 anos gira em torno de 2%. Isso pode parecer pouco, mas hoje as campanhas de SMS são feitas em sua maioria em massa. Então vamos supor que você enviou 10 mil SMS e pensando apenas em 2% de conversão, você teve 200 respostas. Se isso é uma atividade de prospecção, poxa, ter 200 respostas foi um grande resultado para você e com um custo baixíssimo, já que o SMS custa alguns centavos pela unidade. Apesar de todas essas vantagens que eu citei do SMS, é muito importante que você entenda que o SMS já não é mais um canal que pode ser utilizado como meio único. Ou seja, ele é um aliado de outros canais, ele é aquela portinha de entrada para outras coisas. Um exemplo muito bom disso são aquelas mensagens que você já deve ter recebido pedindo uma resposta positiva ou negativa sua e aí depois de um tempo você recebe uma ligação. Por exemplo, você fez um cadastro em um site de assinatura telefônica, por exemplo, e você quer assinar um pacote deles. E aí eles te mandam uma mensagem, fulano, eu posso te ligar às 9? E você responde para eles, sim. Cara, eles gastaram alguns centavos para saber qual era o melhor horário para falar com você. Isso foi uma estratégia muito diferente do que se eles quisessem só falar com você por SMS e esperassem que você trocasse de fato mensagem com eles. Outra ideia muito legal que alguns aplicativos já usam é usar o SMS como uma mensagem para mandar descontos ou até para direcionar para uma página especial. Quem faz isso muito e que eu tenho certeza que quase todo mundo já recebeu é o iFood, que dispara alguns cupons por SMS e aí você usa direto no seu aplicativo. O SMS é só um lembrete que funciona de forma muito bacana e quase para toda idade. Beleza, o SMS funciona. Mas como é que eu faço para medir ele? A principal forma, e a que é a mais padrão de medir a entrega de um SMS é através da confirmação da operadora. Mas tem algumas estratégias que principalmente a equipe de marketing e vendas usam que podem ser adaptadas para qualquer segmento, que é usar um link rastreável. Isso funciona basicamente da seguinte maneira. Você vai gerar um link que você consegue controlar os cliques e se ele direcionar para uma página como, por exemplo, falar com você no WhatsApp ou uma landing page, você vai conseguir ter exatamente a noção de quanto aquilo converteu. Se você não tem muita facilidade com esse tipo de ferramenta, aqui embaixo na descrição tem um artigo do nosso blog explicando como fazer um link rastreável direto para o seu WhatsApp, que é uma ferramenta que provavelmente você já usa e que você poderia estar medindo. No fim das contas, o SMS pode gerar resultados positivos para o seu negócio, mas ele vai depender muito da sua estratégia, da mensagem que você escolher e do público que você quer atingir. Agora que você já assistiu o vídeo até aqui, aproveita para se inscrever no nosso canal e também acompanhe a gente nas redes sociais que estão aqui na descrição. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão de uso de SMS, deixe seu comentário aqui que a gente responde você. Até a próxima!